Podemos fazer assim, com a namorada, é catapumba, outra vez, com a namorada, é catapumba, outra vez, com a namorada, é catapumba, vamos contar um segredo, muito obrigado pelos aplausos, pela participação, vamos contar um segredo. Hoje um amigo meu mandou-me uma mensagem e ele disse assim, canário, vou de Braga a Casteloís e levo a minha namorada que tem um queijinho que até dá gosto. É porque tem uma queijaria. Pelo caminho vai ser catapumba no queijo e depois onde vai ser pumba, nela, é para ser os amanheiros. Muito obrigado a todos, boa noite e até à próxima. Cantiga, calma. Cantiga. E a cantiga que nós vamos cantar agora a seguir vai ser uma cantiga nova. Vai ser uma cantiga nova que se chama o tiro-lírio. Quem é que sabe como é o tiro-lírio? Pai em cima estava o tiro-lírio-lírio. Quem é que sabe? Ah, vamos lá fora. Esta eu vou dedicá-la aos meus amigos, faria bomba. Calma, calma, calma. Eu quero que toda a gente tenha ensaiado comigo. Tirar a mãozinha do bolso, largar a mãozinha da moça, senão ainda é desganhar um jeito de não ter a mãozinha do bolso, largar a mãozinha do bolso, largar a mãozinha do bolso. Lá em cima estava o tiro-lírio-lírio. Quem mais estava o tiro-lírio-lírio? Por favor. Lá em cima estava o tiro-lírio-lírio. Quem mais estava o tiro-lírio-lírio? Juntaram-se os dois à esquina, porque era coisa que tinha e lançaram solidão. Juntaram-se os dois à esquina, por favor. Por favor. Por favor. Lá em cima estava o tiro-lírio. Não, 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 não. Mas se não for. Hoje sabe porque é a festa de sábado. Venha-se, venha lá. Não dá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. verdade, que nem parece uma terra, uma terra como as outras terras, porque olha, vou dizer porquê só vejo aqui este menino de smartphone na mão, de resto está com os smartphones guardadinhos, que é lá terras que é uma desgraça, é novos e velhos, com smartphones, com iPhones, com Andrônia, aquelas porras todas, já tenho visto alguns senhores e senhores com os tabletes assim grandes parece, foi um alicão 3 da bem que aqui não há disso, vamos, meus mas a sério, vamos socar até mais uma vez só para confirmar, sim ou não? mas olha, pelo fundo de cima não há, não há, não há, não há a gente faz força e ela sabe muito bem sabe muito bem, vamos 1, 2, 3, quem tem terra, quem tem terra, quem tem terra, é feliz outra vez, quem tem terra, quem tem terra, é feliz parabéns parabéns diga-me eu estou a minha senhora a dizer que isto não é por gente só daqui de Castelões há tantos, é de fora agora vamos lá fazer uma sondagem sem ser mentirosa como os políticos uma sondagem real querem ver como é? é a canada quem é de Castelões dá uma salva de palmas para os de fora, vamos lá os da terra, para os de fora força e agora quem é de fora uma salva de palmas para os de Castelões vamos lá força pelo menos, pelo menos, pelo menos, pelo menos, para cima de 553 olha, onde é que estão os seus, seu faria seu faria, diga-me aos seus festeiros que ponham aqui os olhinhos que não queriam olha se ganharem um trano de gente de fora traz ou não traz agora só estou preocupado por mim e meia dúzia de pessoas como homem vou decidir bater palmas nem por uma terra nem por outra enquanto a partilhão em duas senhoras bateram pelas duas quer dizer que não sabem de que terra são mas é normal mas agora quem é de Castelões quem não é de Castelões e quem não sabe de que terra é todos juntos uma salva de palmas para a Comissão das Férias que eu quero dizer é uma força força muito obrigado merci beaucoup danke sempre brigadinho, viu sobre o Brasil e agora, meus amigos agora sim agora é que vão ser elas porque agora vamos cantar uma cantinha que eu acho que nós nunca chegámos a cantar em Castelões mas eu tenho a certeza que a malta sai só que já vi aí uma dúzia de músicos é nada olha que beleza 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 deixa estar essa tal de um rapaz com uma camisola do Benfica que está um bocadinho forte foi por isso que é um violente vai lá uma salva de palmas atenção sendo o meu não é só com a camisola é que você manda a camisola olha lá, paldinhos, força e eu vou dizer que é que vou cantar a cantinha para você ouvir muito bem e eu estou como você assim eu também no XXXL vocês vão ficar magrinhos como eu sério vou-me receitar a salada a saladinha magrinhos como eu a saladinha que a minha nutricionista receita está tudo pronto? uma saladinha de categoria comam isso uma vez por dia que vocês vão ver como ficarem na espinha a salada vai novamente vai 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 política é ca delivery eu des suspens eu empalain 无 pic entusi eu atique eu Tchau, tchau 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 Tchau